Quem é o Pai Natal da equipa? Responda aí, Gaspar. Pai Natal da equipa é um leão, claro. Gastas o ordenado de novembro todo em presentes de Natal? Xavi. Pai Natal da minha família. Praticamente gasto dois minutos. Te acorda lá. Mas perguntas são estas? Gastas o ordenado. Perguntas são estas? Que pergunta é esta? É muito rácido. Para o Luís Paulo. Quais são as equipas de campeonato de Portugal que passam a Natal em primeiro? Epá, quais são as equipas? As equipas? É. Da série G? Da série G não sei. Por acaso estou indeciso. Sei lá. Epá, não faço ideia. A pessoa quer saber da série G. É o nosso estrela. Qual o melhor presente que o míster te deu nesta primeira fase do campeonato? Escolhe um dos dois, é? Vai chorando muito por isso que queres. É. Agora, Xavi, prenda isso. Prendas. Pôr o Malta a jogar para vê-lo fazer aquele gol com o Montijo. Prendas. 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 Ela me saiu em ti. Tira aí, tira aí. Fares o Natal ou passa a agenda? Para o Paizinho? Pá, agora... Claramente esta é uma resposta simples. Prefiro o Natal. Para passarem família, todos juntos. E com a nossa família e também a nossa equipa, também uma família. Passar com eles também. Para a gente, não é? Tens de cantar o referão de uma música de Natal. Sozinho. Não, eu gosto de cantar uma música de Natal. Cantei uma música disto. Mas calma, uma música de Natal? Sim, de Natal. Tá bom, dá bom assim, já foi fixe. Qual o presente que recebes todos os anos? Acho que este é bom para ti. Todos os anos tens um banquinho. Pode ser para ti, Xavi, respondeste. Alô, o presente que recebes todos os anos. Mais meias. Sim. E a mulher é que vamos sempre mais bem. Sim, essa é a clássica. Eu nunca usamos. Neco. Embrulho os presentes ou pedes ajuda para embrulhar? Filetes. Eu tento embrulhar, mas a minha qualidade não é muita, por isso eu peço ajuda. Qual o jogador com mais minutos jogados até ao Natal? Xavi. Bem, eu acho que é o Leão, talvez. Não. A Yura, não sei. Yura, não sei. Yura. Yura, não é? Yura. Yura. Infelizmente é o Yura. Ele vai dar isto. Também só jogo, não, mas... Se tivesses de mandar um colega teu para ajudar o Pai Natal na Albonia, quem escolherias? Quem é que eu escolhi? Escolhi a... Para entregar as prendas. Para entregar. Para entregar? Pedro, olha, escolhi a Yura. Para entregar umas prendas. Escolhi a Yura. Para entregar. Entregar. Quem tem mais jeito para fazer embrulhos? Embrulho, não é? Embrulhos. Entre aspas. Embrulhos. Embrulhos. Vá, responda aí. Quem é que sempre olhe a My Make? Não vou queimar ninguém. Não, deixou muito. É um filete. É um filete. Tira, tira, tu. Tira, tira. Fizeram troca de presentes no balneário? Já, aí? Não, fizemos hoje no Albonce. Infelizmente não durou mais. Tira, tira, tira. 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 Tira, tira. Tira, tira, tira. Abro-nos os presentes na véspera na da aula ou espera-se a dia 25? Bom, obviamente que nem pelo dia 24 espero. É logo no dia 23 à noite quase. Não é? Dia 24, normal. Como toda a gente. Não espero pelo dia 25. Não, mas eu não espero. Não, não é? Não, mas eu não espero. Caso com muitos putos. Quem vai passar o Natal com o melhor marcador do plantel? Ou o familiar do João Costa. João Costa, o melhor marcador do plantel. Ah, exatamente. João Costa, te esqueci. João Costa. João Costa é recritte. João Costa. Mas acaba? Quem é o maior embrulho do Balneário? Ele é. Jaca de quem é em ti? É o maior embrulho. Não sei, o maior embrulho. O Leão é um bom embrulho também. É um bom embrulho. Assim de repente. Quem faz árvore não está lá em casa. Estou de certeza que não cheguei lá assim. Nem que tu me chamem. Toda a gente faz um bocadinho. Mas estamos todos. Até porque me canso. E não faço mais porque não me apetece. Ainda bem que está a ser uma banquinha. Podem. Chega. Estou aqui a arregar ou quê? Isto é para me arregar ou quê? Olha Tom. Tens de cantar o referão de uma música de Natal. Podes pedir ajuda. Ainda não sei o que pegar. Tens de cantar. Para ajudar o Gaspar. Para o Gaspar. No Jingle Bells. Quer ver? Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Estamos. Estamos, estamos. Quinta minutos. Quinta minutos. Quem no balnear acredita no Pai Natal? Bota. Quem no balnear acredita no Pai Natal? Quem tem capacidade? Quem tem capacidade acreditar no Pai Natal? Me ajuda? Então o Fábio Matos é capaz de acreditar. Sim, sim. Sim, Fábio Matos, bota-me Fábio Matos, de certeza que ele acredita, de certeza. Vamos para a última pergunta. É a última? Compras os presentes de Natal na véspera? Posso dizer que sim, é verdade. Gosto de deixar as coisas para o último. Eu também compro, confesso, compro muitos na véspera também. Mas compro-nos todos. É verdade, pelo menos o típico português. Claro, típico. Desejo a todos um Feliz Natal, junto das vossas famílias. E tudo bom. Boas festas para todos. É aquilo que nós desejamos do Plantel Postal Armadora. Boas festas a todos os estrelistas e que em 2021 continuamos a celebrar a maior vitória. Desejar um Feliz e Santo Natal a todos os estrelistas. E vamos continuar nesta Onda de Vitórias e rumo à semana.